Agora pesou, a taba pesando 10 kg Solta que eu pego depois, depois nós vamos botar ele ali e pega Pega aí, pega aí carinha, sai por favor Joga aqui dentro, valeu, fica de olho aí, se nós se afogar, nós lhe chamamos Solta o outro, agora aqui ainda está raso para nós sentar Agora essa taba ficou pequena Chega, suba logo Oi? E aí? Atenção senhores passageiros Pode ficar tranquilo com ela, não coisa não O senhor vai fazer o seguinte, vai vir mais para trás um pouco Ajeitar a bicha mais para cá O senhor está muito para lá Vem mais ainda Porque quando eu sentar ali, ela não fica muito para frente Pronto Não dá não, só dá para dois Quando nós parar com o seu carlinho sair, outra hora você vai Viu? O seu carro agora vai ficar batendo ali Olha, filho da mãe Eu vou fazer o seguinte Deixa eu tirar esse bicho para ele não ficar fazendo força que nós não vai usar Deixa eu botar ele ali na frente Pronto Agora eu vou arrastar ele para ali um pouquinho E aí eu já pego o reme e nós mando a brasa Tá tranquilo aí? Pode ficar tranquilo que ele não vira não E se virar eu... Eu socorro o primeiro senhor Pronto Pronto Ai E eu vou apoiar Pronto, sentei Começando, meu povo Vai ter nossos inimigos Atrás está muito baixado Está não, né? Eu ainda venho matar Tem metralha aí Não vai enganchar não Devagarinho aqui Bem devagarinho Seu cara levanta essa vara um pouquinho Só para não ficar batendo aqui Pronto, aí nós vamos subir lá Para o lado do seu bil Eita, você que é aqui Deixa eu ver se ele passa devagarinho Ah não Não, mas ele é assim mesmo Agora tentar ir remando aqui pelo cantinho Para a onda a gente não pega muito Tá, vou só beirando aqui por cima Agora para remar contra a maré Tente ficar com o corpo mais equilibrado possível Tá bom? Vamos lá. Vamos pegar a beirinha ali, que é para nós não pegar a onda. Está bem apoiado o assento. Está com medo, cara? Não, não faz medo não. Aqui, do jeito que a gente está, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Se porventura ele virar, mas ele não afunda, entendeu? Então, se ele virar, só é o senhor se agarrar num braço branco desse, pronto. Ele não afunda. Chega, me empurra! E o braço cansa, vamos? É por aqui? Fica na passeada. Pronto, aqui nós vamos ficar por aqui mesmo, para nós testar. Não dê a âncora aí, está por aí ela? Joga para o lado direito aqui. Está aqui, pronto. Está tentando soltar a corda aí. Topo. Deixa eu só me encher esse nó aqui. Olha, que coisa gostosa, rapaz. Acabamento d'água. Só o parolinho dos passarinhos. Eles são acostumados, esses filhos de aguda. Até o cabo fazer a serva deles acostumar com a ração. Ele já está acostumado, senhor, da ração direta. Aqui a gente vai demorar uns 3, 4 dias. Uns 3, 4 vezes que nós vinha para poder... Eles querem pegar. Estão beliscando. Estão beliscando. Estão beliscando. Estão beliscando. Eles vão acostumar para o senhor ver. A briga que vai ser. Galera, o que eu tenho comentado com vocês é a diferença da... Da âncora, né? A gente chegou aqui, está com um tempinho, já botou ele aqui. Ele está no mesmo lugar, está vendo? Não fez diferença nenhuma. O ventinho batendo de lá. E outra coisa é o posicionamento que você amarra a âncora na sua jangada, no seu caiaque, no seu barco. Se eu botar ela na parte da frente, eu vou ficar de frente para onde o vento está vindo. Se eu amarrar ela na parte de trás, essa parte da frente, o vento vai levar ela para lá. Então eu vou ficar de frente para onde o sol está, no caso, né? Então tem que prestar muita atenção, tá? Mas ficou show de bola. Para vocês terem uma noção, está aí o seu Carlinho pescando. E ele está... Claro que os dois canos estão bem dentro d'água, né? Mas ainda tem uns quatro, cinco dedos do tambor para chegar na água. Então está tranquilo. O cara havia visto aí, e ela foi essa aí, e ela não tinha que ver o que eu não pedo na madeira. Está bem que tem que pegar o dedo do leão, né? Onde é o dedo do leão? Onde é o dedo do leão? Onde é o dedo do leão? Deu uma puxada. Está vendo, olha o cabezinho tem a cara. Não é? Por que a gente está aqui naquele mato mesmo aqui? Aquela cabua? Não é só um nome. Eu tenho uma família. Aquela vaga minha preta. Parece. É. Que já está aqui pra tirar pra lá. E olha. O cara vendeu lá. Não sei se ele tava. Quero tirar a preta. Já aprendia, pô. O cara botou um tiro aqui mesmo, né? A preta. Já está aqui naquele mato. Já estava dando leite, pô. Aí ele veio. Peguei um mato. Tava uma lama das coisas. Veio que o porto foi coberto. Seu Carlinho, olha aí atrás até as estacas pra ver se ela tá indo pra trás, ó. Se ela tá parada. Eu acho que tá parada, mas... Pô, o meu sem a boia vem que é a danada. Botei outra boia e ainda tá afundando. Tirar essa chumbada. Vem cá, vou ajeitar essa bixiguinha, tá? Ele chegando. Ele chegou, seu Carlinho? Ei, não. Pinho myeer. Levanta a hora. Levanta a hora pro lado de cá agora, pro lado do braço. Eeeey. E aí, a ra 조coulou, tá vendo? Eu lembro, tô. Um pedaço. Vota. Se não for comer pode saltar, viu seu Carlinhos. Pequenininho. Pequenininho? Não, peguinha. A Jenny, aqueles de lá, aonna tá lá em casa que a gente nem comeu. é é, a pesca esportiva oi 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 agora o buço carlinho olha Primeiro do dia Fih, ela tá Ficou com o camarão na boca Fih da mãe Deixa eu parar pra tirar essa garota Fih da mãe Vamos embora, vai pra vida, painha Soltei Hoje é só pesca esportiva Vamos embora, levantar Levantar voo Vamos olhar por onde foi que nós passou Por ali Pode se encostar, hein Encostar, ficar bem apoiado Vou ligar o motor agora pra ver Vou puxar em tal coisa que eu tô lá na graveta Então Eu vou te falar Eu vou te dar Pronto rapaziada, vamos encerrando o vídeo por aqui Vai começar a chover A gente já está indo embora também Valeu, primeira pescaria Aprovado o caiaque dentro da lagoa Até amanhã